Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, olha só como que tá o sol quente aqui, tá muito quente, já em torno de umas três horas da tarde, olha o sol quente como que tá, e coloquei água aí na hora do almoço para os porcos, mas eu tava olhando ali que a água parou, geralmente ela desemenda ali embaixo, eu vou lá dar uma olhada ali, ver se eu acho um caixinho de banana ali também para eles, e catar umas goiaba que tem ali também, vou jogar para os porcos. Olha pessoal, o sol tá tão forte que tá queimando a folha das pupunhas, eu não tô nem vendo a tela do celular, tão forte que tá. Mas isso aí pessoal, graças a Deus, tá um sol muito forte, eu vou pegar um chuveiro velho que eu tenho aí qualquer hora dessa, eu vou adaptar esse chuveiro em algum canto aqui, num coqueiro desse, ou lá atrás, lá numa ave daquela lá, para mim colocar o chuveiro para uns dias de calor desse aí, principalmente quando eu chego do trabalho, eu gosto de tomar banho, chego para almoçar, gosto de tomar banho, de tarde também gosto de tomar um banho, e daí eu vou adaptar um chuveiro, aqui nessa outra casa já tinha um, aí caiu, vou colocar nessa outra aqui também, bem, seco. Aqui um dia de sol muito quente, acaba queimando algumas plantas que estiverem muito escondidinhas na sombra, e de repente a folha aparecer e ficar exposta no sol assim, acaba queimando, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, meu cacho de banana prata tá madurando, não sei se vai aguentar até o fim de semana, que eu vou cortar mais para o fim de semana, se Deus quiser vai dar, banana pratinha, essa daqui ó, tem que ir lá jogar água nos porcos lá, porque o bicho fica assim com calor, assim não dá, né? Tem água para beber, mas tem que molhar eles, vou dar uma olhada lá assim, eu acho que aquela jaca maior lá tá madurando já, tá lá de cima lá, eu acho que já tá mudando de cor, subir lá qualquer hora dessa aí, vou dar uma olhada lá para ver se que ela tá madurando mesmo, né? Olha aí, vamos ver aqui onde que é, a água do açude aqui tá caindo normal, a água do açude ali tá caindo normal, só a de lá que tá falhando, deixa eu dar uma olhada aqui, pode ser o cano desemendado, também tem que desemendar aqui e desemendar lá do outro lado, vou dar uma olhada lá, vou voltar lá, vou dar uma olhada lá, aqui tá normal, tem que emendadinha, e tá com água, tá vendo? Vou desmendar as práticas para lá para cima, estava sem água aqui, agora vou voltar lá, vamos ver se é ali do outro lado, né? Isso aí pessoal, dia de sol muito quente, vou mostrar para vocês ali pessoal, um cacho de banana que tem ali atrás do galinheiro, vocês vão ver que riqueza que é, um cacho de banana, vocês vão ver também a importância de se colocar esterco no pé da banana, se você tem esterco para colocar, adubo no geral, né? Tanto o químico quanto o adubo, quanto o esterco, os resultados no cacho de banana é, é surpreendente, é muito bom, vale muito a pena. Aqui pessoal, ó, ela fica desemendada aqui ó, estava mesmo, acho que ela fica meio altinha assim, um palmo assim, mais ou menos do chão, e aqui ó, já está né, aqui ó, passa aqui ó, e aqui é uma emenda, tá vendo? É uma emenda, e às vezes algum bicho bata aqui, cachorra vem correndo, e desemenda ela aí, leva esse patinho de banana aqui, tá? Jogar lá para o público, ele deve estar em cima, vou tentar cortar ele em cima, para ele levar para o outro brano, para o outro brano, para o outro brano, para o outro brano, e aí, sempre tem alguma coisinha para estar remoendo, é muito bom, né? Vamos que vamos pessoal. Semana, se Deus quiser, vou cortar, fazer um corte de banana, tanto aqui, quanto no sítio lá de cima, eu estava roçando, hoje cedo roçando, estou roçando o bananal lá de cima, e mais uma pegada e eu termino, vou ver se eu consigo terminar hoje de tarde, mas olha, você vê, é três horas né? Pois eu vou, só no alto do jeito que está, vou deixar para ir para lá depois de quatro horas, e daí, como sete horas ainda está claro do dia, daí eu posso trabalhar até de tardezinha, porque daí eu não sofro nesse sol quente não. Essa é a vantagem de você trabalhar por conta própria, é você ser dono do seu horário, você definir o horário que você quer trabalhar, tanto você começa a trabalhar o mais cedo possível, para se proteger do sol quente, né? E também, de tardezinha, você vai lá, completa seu dia de serviço, poupando essa parte do dia aí, que você vem para casa, descansa, toma um banho legal aí, e aí, a água que eu vou cair ali, está vendo? E ela está com ar, está dando umas golpeadazinhas, ela deve estar com algum tipo de ar. Deixa eu olhar aqui, vou catar umas goiaba ali, pessoal, coisa linda ali, as goiaba ali, vou catar umas goiaba ali, para jogar para os porcos, é pouquinho, mas aqui esse outro também tem algumas, vou catar algumas goiabazinhas ali, para jogar, e a leitora, aí, já começa a cair, cair água na leitora aqui, olha só, olha só, ela estava deitada bem aqui embaixo, aqui, ó, então, fica essa aguinha caindo aqui, a aguinha caindo aqui, passo o cachinho de coco, arreio, vou até deixar ele ali, para mim, tomar a água dele depois, agora, vamos tomar, porque ele está no sol, deve estar quente para caramba, mas, depois eu vou tomar, vou dar uma olhada aqui, pessoal, porque olha lá, o cacho de banana está amarelinho até, eu vou levar ele para o porco também, eu vou, lá, vou pegar lá, o outro, ó, joguei adubo na pupunha, pessoal, como eu tinha falado para vocês, olha aí como respondeu bem, está vendo, olha como está bonita, ela não fica pareio, está vendo, mas está bonita, todos os pés estão bem bonitos, jogando um adubozinho agora no dia a dia, e logo esse, esse adubo também é um adubo que incentiva a planta a soltar mudas, e os resultados vai vindo no dia a dia, né, olha aí, pessoal, ó, coisa linda também, e depois eu vou mostrar para vocês ali, um outro cacho de banana grande que tem ali, e aqui atrás do galinheiro, eu vou mostrar para vocês lá, para vocês terem uma ideia, do quanto se você jogar esterco, até mesmo um adubo químico mesmo, no dia a dia, como que, como que sai bonito o cacho de banana, deixa eu cortar ele aqui para, levar para os porcos, bonito, né, olha, a passadinha está comendo um lado dele, olha aqui o outro lado aqui, como que está, coisa linda, né, dá uma passadinha para os porcos, uma passadinha, eles já comem tudo, vamos lá, leva lá, também vou catar umas goiaba também, vamos lá, vamos sair aproveitando, chega o final do dia, ainda dá uma, dá uma boa bardada de comida para eles também, e eu gosto de deixar só numa coisa só, por isso meus bichinhos é tudo gordinho, entendeu, porco fica tudo bem gordinho, igual eu, gordinho também, olha só, olha, uma coisa que eu tenho visto, e os porquinhos, eles comem banana praticamente verde, a leitora já não come, a porca já não come, olha só o tamanho dessa banana, pessoal, o tamanho dessa banana, doce, está aí, agora eu vou mostrar um cacho que tem ali, para vocês ali pessoal, esse aqui não foi colocado nada, aquele lá ainda está no esterco, porque está no lado do galinheiro, e as galinhas vão cagando ali, e a bananeira vai aproveitando, vocês vão ver o tamanho do cacho de banana, pessoal, vamos voltar ali, porque, acredito, o celular esquentou demais, parou tudo aqui, eu tive que meter ele no freezer, para refrescar, não sei se eu fiz o certo, mas, meter ele no freezer, vou tirar as goiaba aqui pessoal, pegar essa caixa aqui, tirar essas goiaba, umas goiaba aqui, para levar, é pouquinha, mas o pouquinho que vai dando aí, a gente vai aproveitando, para levar para os animais, deixa eu colocar aqui, e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vou levar aqui na minha árvore. Seis, doze goiaba. Doze goiaba, pessoal, ainda consegui. Vou levar lá para os porcos lá aqui. Já está boa, eu comi uma. Agora há pouco comi uma goiaba dessa que estava boa. Vou levar uma peca de banana dessa daí. E os porquinhos, eu vi que até banana meio verde ele come. Precisa estar bem madura não, eles comem. Ué, goiaba, boa, pessoal? Boa, esse porquinhos comi tu, dá. Vê essa leitona que é. Comi também. Bem! Bologna! o porco ele é é muito bom você ter o porco em casa por causa disso o porco ele é um bicho que ele é um bicho que o que você tem, o que você acha por dentro do sítio em termos de fruta, vamos dizer assim você vai trazê-lo, vai jogando pro bicho ele vai aproveitando você tem a alimentação dele, normal mas você tem o que ir dando pra ele no dia a dia, isso ajuda muito adubando a minha pupunha eu joguei aduba aqui no pé de maracujá o bicho tá bem viçoso vou mostrar pra vocês aqui, pessoal meu pé de o pé de banana que saiu aqui atrás do galinheiro vou mostrar pra vocês o tamanho do cacho que deu vocês veem que coisa linda que saiu e acho que eu vou perder esse cacho de banana, não vou conseguir vender ele não, fazer dinheiro com ele não acho que ele vai acabar madurando porque eu vou cortar a banana só só no fim de semana pra segunda-feira que vem vai demorar muito ainda olha pra isso aqui saiu aqui bonito, não? bonito, né? isso aqui, pessoal só com esterco só com isso que é o galinheiro ele nasceu praticamente lá dentro do galinheiro e aqui só com esterco ele ficou desse jeito assim maravilhoso, né? é isso aí que tem que produzir, né, pessoal? você vê que se a banana se tratar dela ela vem com certeza vem o duro é que eu tem hora que fico muito sem condição de cuidar do bananal pra ter uns cachos de banana desse daqui, ó vou falar um conto pra vocês o resultado é é satisfatório vou lá receber a compra que a mulher tem aí na compra na cidade fazer compra e acho que trouxeram a compra agora vou lá tá bom, pessoal? pessoal o vídeo de hoje foi esse daí eu espero que vocês tenham gostado que Deus abençoe muito obrigado e quando eu não cuido do cacho de banana o resultado é esse, ó tá vendo? ele lá tá bem cuidado esse não foi cuidado lá mas é assim mesmo agora eu vou ter condição de cuidar do pouco que eu tiver cuidar bem cuidado, né? se Deus quiser em nome de Jesus Deus abençoe para que eu tenha